Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente te mostra como foi o enduro dos IPs desse ano, a prova aconteceu no fim de semana. Tem também a campanha de vacinação contra a gripe. No sábado, foi a vez dos professores da rede pública receberem a vacina. E hoje, a gente ainda traz a previsão do tempo para essa terça-feira aqui na cidade. A campanha de vacinação contra a gripe continua acontecendo aqui em Lavras. Nesse fim de semana, teve um dia especial só para os professores da rede pública. A vacinação aconteceu no sábado e durou o dia todo. Esse posto especial foi montado na sede da Secretaria Municipal de Educação, que fica no prédio do Mercado Municipal aqui de Lavras. Muita gente acordou cedo e foi tomar a vacina que protege do vírus H1N1 e de várias doenças que surgem nesse período onde as temperaturas caem. É importante porque nós estamos tendo as crianças menores de 5 anos que estão sendo vacinadas. Então, as professoras é uma classe a mais agora que vai ter o bloqueio detendo a transmissão do vírus. Então, isso é importante realmente para que a gente não tenha uma disseminação maior. Bom, e essa semana tem uma outra ação, que é o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. No sábado, todos os postos de saúde vão abrir para imunizar as pessoas que não têm tempo de fazer isso durante a semana. E agora é hora de saber da previsão do tempo. A terça-feira por aqui deve ser de sol e algumas nuvens aparecem. Temperatura variando entre a mínima de 13 graus e a máxima de 27. Não tem chuva prevista para os próximos dias. Nessa terça, os ventos ficam em 7 km por hora e a umidade do ar vai na casa dos 50%. E para quem gosta de aventura, no fim de semana teve um programão aqui na região. É a edição de 2017 do Enduro dos IPs. A concentração da edição de 2017 do Enduro dos IPs foi no estacionamento do Lavras Shopping. Cerca de 130 pilotos do Brasil inteiro participaram dessa prova. Antes, ainda deu tempo para dar uma conferida nas motos e ver se estava tudo certo para a largada. Dário Júlio, o darinho, que é aqui de Lavras e comanda a equipe Honda, também estava lá. Andar na minha região, andar com a minha família, minha mãe está aqui no boxe e perto dos meus amigos. Então, sim, é muito legal realmente a gente correr em casa e desfrutar da nossa serra, das nossas trilhas de uma maneira diferente. Eu ando aqui treinando para competir no Brasil todo e às vezes até fora e agora competindo aqui. Na equipe dele tem outro destaque que também é aqui de Lavras. Tunico Maciel já é um dos melhores do Brasil na categoria Rally. É, andar em casa é sempre bom, muita torcida, então a gente conhece o caminho, as trilhas batidas, então é andar bem, procurar andar tranquilo, trazer um bom resultado para Lavras e para Rona. A prova durou dois dias e passou por outras cidades, como Ijaci e Itumirim. Segundo os organizadores, o trajeto foi feito especialmente para essa competição. Olha, a gente faz quatro trajetos, então é proporcional às categorias, mas na categoria principal, que é a Master, deve ter um grau de dificuldade bem elevado para os pilotos. A largada foi cedo, às nove da manhã, e agora você acompanha um pouquinho de como foi a prova. Legal demais, né? O Jornal de hoje está acabando. Para entrar em contato e sugerir matérias aqui para a gente, tem o WhatsApp do Lavras.tv, o número está aí na tela, 98806-1000. Uma ótima semana e a gente está de volta amanhã. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma